Bem pessoal, hoje encontrei aqui o Milton aqui na rua, viemos aqui fazer um pequeno vídeo rápido, não é? Mentiroso, foi ele que me ligou. Mas estávamos aqui na zona, por acaso, estávamos aqui na zona e tendo em conta que eu também andava por aqui a testar aqui a câmara do Mi Mix 3 que é o que vocês estão a ver, vou aproveitar para fazer este vídeo com esta câmara, que é para tu também vejas a qualidade e já teres outras ideias, não é? Trocar de telemóvel. Pensei que já passou o Natal, o Natal foi ainda agora estes dias, mas... Mas pronto, o posso sempre oferecer. O que é que nós estamos aqui? Estamos aqui para fazer um novo giveaway, não é? O primeiro correu bem. O primeiro correu muito bem, não é? Vamos fazer outros. Portanto, primeiro vamos lá começar logo aquela dosezita, o que é que tenho que fazer? É fácil, é aquelas tretas de costume, subscrever o meu canal e educá-los, exato, na descrição, aquelas tretas de costume, vocês já sabem mais que nós, inscrições, etc, etc, vai estar tudo na descrição, tem um linkzinho para participar, é mais fácil fazermos com o link da Glim, que assim é mais fácil depois também ser um giveaway aleatório, para não dizer que é para um amigo meu, para um amigo teu ou não. Vai ser à sorte, vamos ter aqui dois prémios para dar, estão aqui atrás de nós, vocês já vão ver, o Milton depois vai buscar para mostrar, que é por isso que ele está aqui, exatamente. Vamos aqui começar, o pequeninito. Temos aqui duas coisas que é assim, como o teu canal é de rodas, o meu canal é tecnologia, temos aqui duas coisas que têm rodas, que é para ficarem menos nos canais, é tecnologia com rodas. São aqui coisas diferentes, que se calhar tu não mostras tanto no teu canal, vou só tirar isto só para cima, que eu não quero desembolhar, é para a pessoa que fica com isto, levar isto de rodas. Portanto, vamos mostrar aqui, portanto, para quem não conhece, eu já mostrei isto no meu canal, no teu canal que se calhar não sabem o que é isto, parece aqui um robôzito, isto basicamente é uma webcam para vocês terem em casa, que tem rodas, portanto depois vocês podem estar fora de casa e controlar a vossa webcam e fazer uma patrulha por casa e ver como é que estão as divisões da casa. Vocês vão dizer, ah, isso não sai para nada, sério, eu vou-vos dar um exemplo, eu por exemplo, como vocês sabem, eu tenho a minha escada em leitas e o caraças, eu tenho, não é igual, porque a minha é fixa, eu pego na aplicação, vejo o que é que se passa em casa, vejo como é que estão as cadelas e tudo. Esta tem a vantagem de vocês depois na aplicação, verem o que é que se passa em casa e poderem mover isto, enquanto a minha não consigo movê-la, mas é altamente. Portanto, tem aqui um robôzito com uma câmara e depois temos aqui uma coisa maior, também com rodas, bem mais pesado e é um robô aqui chinês para aspirar a casa. Ui, está na garantia. Ele está bem embrulhado ainda. Vamos mostrar aqui. Portanto, isto é daqueles robôs inteligentes que aspiram a casa, portanto, tira mais aqui uma tarefa de casa que ninguém gosta de fazer. Olha, eu tenho uma coisa destas, para acaso não é desta marca, mas um de hipótese. E eu estava, não era muito, como é que eu vou explicar, não era muito, não é a questão do robô. É o robôzista? Não achavas que fazia nada? Não. Epa, vocês batem mal. Vocês batem mal que isto é espírita mesmo uma casa. Eu nunca, eu, e eu andava assim. É mesmo top. Então, para quem tem animais e o peão. Epa, isso esquece. Isto é mesmo top. Isto, isto, sabes como é que se vendia bem isto? Era a gente poder ir às casas das pessoas. Eu dizia, aspira, o seu aspirador, está limpinho? Está. Vamos aspirar. Você não tem noção que tira porcaria que eu nunca vi. Eu pensava que tinha a minha casa limpa, mas afinal com isto... Não, eu já tenho dito muitas vezes. Para o ano, isto vai ter um boom. É? Acho que sim. Ah, eu acho que isto é meu mal também. Cada vez arranja-se mais barato e cada vez são mais inteligentes e fazem mais... E uma pessoa cada vez tem menos tempo em casa. E isto, para mim, foi das melhores coisinhas que eu comprei para casa. Olha, a minha mulher está super contente. E digo-vos uma coisa, desde que eu tenho um robô, nunca mais utilizei o aspirador normal em casa. Nunca mais. As caras, mas enquanto é para fazer? Nada, nada. E eu também estava, lá está, não era muito apologista, que a minha casa não é daquelas que tem as visões muito guampas. Está cheia de tralha. E eu pensei isto, nada. Faz uma pemento, faz aquilo tudo. Olha, espetacular. Espetacular. Mas pronto, acho que são aqui dois prémios mais outros prémiositos. Dois prémiositos. Portanto, vão ser dois... Dois vencedores. Dois vencedores. Que vão ser selecionados depois. Malta, como vocês veem, isto é tudo novo. Portanto, aqui a única carreira, o giveaway vai ser nacional e vai ser enviar para Portugal. Não há stress. Se quiserem vir buscar para estar connosco, podem vir. Mas vai ser para Portugal e podemos enviar depois. Dependendo de onde a pessoa for. Sim, isto mandas vir. Depois logo se vê. Mas pronto, é isto que temos então para vocês. É aqui sempre um vídeo que o pessoal gosta sempre. Coisas oferecidas, toda a gente gosta. A gente podia ficar com isto, podia. Mas não era a mesma coisa. Exato. Porquê? E o Carlos é da mesma opinião do que eu. Nós recebemos isto por causa de vocês. Portanto, é o mínimo que a gente pode fazer é retribuir aquilo que vocês fazem por nós. E vocês vão dizer. Ai, mas a gente só vê os vídeos. É isso que a gente quer. Exato. É isso que a gente quer. É aquela coisa. Nós vamos recebendo. Não podemos oferecer tudo. Mas vamos sempre oferecendo coisas. Vamos sempre oferecendo umas coisitas. Acho que é sempre bom. Isto é bacano. E pronto. Certo, aos seus maiados. Pronto. Já sabem então. É seguir o link que está na descrição. Fazerem os passos todos. Ou fazerem os que quiserem. Mas o principal é seguirem aqui os dois. Como sempre. Ah, atenção. Se não forem inscritos não há nada para ninguém. Pois. Depois a gente vai verificar. Não vou nada. Bom, bom. Então, a aplicação... A aplicação verifica. Se não forem inscritos, olha o chapéu. Não há nada para ninguém. E pronto. Olha. Esperem que tenham gostado então aqui da qualidade do vídeo. Porque eu estou a testar então a câmara do Mixpress. Aqui é um smartphone espetacular. Eu depois vou ver a qualidade. Não vou editar o vídeo. Mas vai ser quase sem cortes. Sim. Mesmo há mais. Eu é que sou o outro. Portanto. Vemo-nos no próximo vídeo. Depois. Duração do que passa o tempo. Essas coisas todas. Vai estar todo mundo. Vai estar todo mundo. Mas vai ser para aí duas semanitas também. Não é preciso de muito tempo. Um hambúrguer. Não é ganhar isso. Não. Depois começa a ser muito tempo. É. Mas aqui é logo. Para a bola. Mas pronto. Vemo-nos então no próximo. Quer dizer alguma coisa? Porque não é bem, meu filho. Pronto. Só aí. Bom ano. Pera aí. Não. Vamos partilhar. Depois do Natal e antes da passagem. É. Parece uma boa altura. É. Estamos a gravar isto em Janeiro neste ano. Portanto. Não. Estamos a gravar antes do Natal. Mas vamos partilhar isto depois do Natal. E antes da passagem. Vai ser. Não chega a tempo do Natal. Não. Não chega a tempo do Natal. Mas... É para começar o ano bem. Olha. É para começar o ano bem. E limpeza. E limpeza. E com visão nas coisas. Certo. Um abraço. Fiquem bem.